Em Susanápolis, as imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar como foi a ação de bandidos que atacaram uma agência bancária e também uma casa lotérica, também durante a madrugada. Pelo menos seis bandidos participaram da ação. Um dos carros dos criminosos passa em frente aos alvos. Os bandidos checam a movimentação e vão embora. Cerca de uma hora depois, um outro veículo chega. Dois criminosos descem armados. As portas do carro ficam abertas para facilitar a fuga. Um dos bandidos vai em direção à casa lotérica, que fica a 110 metros da agência bancária. O outro dá cobertura na praça central. A câmera não pega o momento dos ataques, apenas mostra quando o bando deixa o local com armas em punho para fora do carro. Os bandidos reviraram a casa lotérica, destruíram o sistema de câmeras de segurança e fugiram levando dois cofres. O valor não foi divulgado. Segundo a polícia, o bando usou ainda um pé de cabra para tentar arrombar esse caixa eletrônico, mas não conseguiu. Foram encontrados ainda pregos jogados na rua que fica perto da base da PM. E aí